Olá, tudo bem? Bora lá continuar a parte de resolução de questões de concurso sobre porcentagem, beleza? Questão 11 da Banca Vundés, uma banca muito famosa no Brasil todo, cargo de escriturário. O preço de venda de um produto era R$ 15,00. Após um aumento de 12%, os consumidores pagarão a mais nesse produto o valor de, olha, vai pagar a mais 12% em relação aos R$ 15,00. Então basta você achar só 12% de R$ 15,00 e acaba a conta, beleza? Bora lá. 12% é o 12 sobre o 100 vezes R$ 15,00. Borrãozinho, ó, 12 vezes 15, 12 vezes 15, 5 vezes 2, 10, põe 0, sobe 1, 5 vezes 1, 5, 1 que foi? 6. Agora pega 1, ó, 1 vezes 2, dá 2, põe bem aqui, e 1 vezes 1, 1, não tem mais, vou passar um traço e vou somar, beleza? Abaixa o 0, 6 mais 2, dá 8, abaixa o 1, 180. Aqui embaixo tem um 100, ó, repete, ó, tá? Repete. E dividir por 100, só voltar dos caras e mais pra esquerda, é isso? Repete o número, ó. Repete o 180, tá bem que é vírgula escondidinha, não vê, voltou 1, 2, ó, R$ 1,80, tá? Que aqui é a letra, letra C, tá? Então a questão é bem básica, um cargo bom aí, de uma banca, né, que exige um pouco mais, mas a questão em si tá fácil. Bora continuar? Questão 12, que não pode parar, só para quando você tiver aprovado no seu concurso. Ainda não para, ainda não, vamos continuar estudando, tá? Ficar sempre melhor. Questão 12, também 2022, da Banca Objetiva, para a Câmara de Ipiranga do Norte, para assistente administrativo. Olha lá. Um certo ano, em certo ano, um passeio foi feito com 2.200 pessoas. Sabemos que no ano seguinte, a quantidade de pessoas que fizeram esse passeio diminuiu 30%. Ao todo, qual a quantidade de pessoas que diminuiu em relação ao ano anterior? Olha, ele diz no texto que diminuiu 30% em relação aos 2.200, tá? A questão aqui é bem básica também. Só achar 30%, que é 30 sobre 100, vezes 2.200. A questão de concurso sempre é muito parecida com as outras. Posso cortar esse zero aqui com esse, ó. E esse com esse. Sobrou 3 vezes 220, não é isso? 3 vezes 22, dá o quê? 66, né? Tem que ter um zero e repete. Isso aí, ó. 660 pessoas, que é a letra... B. Ok? A próxima aí, que não pode parar. Não podemos parar. Temos que aprender, aprender e aprender. E vamos conseguir, né? Em nome de Jesus, todo mundo aí vai aprender o suficiente para ser aprovado aonde você quer. Né? Não é isso? Então, diga bem. Vamos lá. Questão 13, concurso 2022, para monitor educacional. Até o nosso amigo também vai fazer esse concurso, não é isso? Para monitor educacional. Vamos lá. Um restaurante aumentou o número de funcionários, que antes era de 80. Então, era 80. E agora passou a ser 100. Assinale a alternativa que apresenta o aumento percentual em relação à quantidade inicial. Ele deu que nem número, ó. Né? De que achar em porcentagem, esse aumento aí, né? Essa conta eu ainda não fiz. Então, bora fazer agora, tá? Primeira parte aqui. Olha só. Esse valor inicial, que é 80, tá? Que é 80. Ele era os 100%, tá? Ele é os 100%. Valor inicial. Aumentou para 100. Né? Então, aqui é um 100, ó. Esse 100 vai ser quantos por cento? Tá? Pode fazer assim em outra forma também. Bora fazer primeiro assim logo. Essa é a armação, tá? Uma regra de 3. Ele já pode fazer aqui, ó. Uma multiplicação cruzada, ó. 80 vezes X tem que ser igual a 100 vezes 100. Beleza? 80 vezes X pode pegar só o X. Logo, tá adiantado, ó. Pega só o X igual a 80. Você põe aqui embaixo, tá? Sempre passar isso, que é mais rápido. Isso aí é bem aqui. Multiplicando, já passa logo dividindo. Tá? Pega só esse aqui, põe aqui. E esse põe aqui embaixo. Sempre assim. 100 vezes 100. 100 vezes 100, né? É o 100 com mais dois zeros, ó. Ok? Pode aí simplificar, ó. Esse zero com esse sobrou mil, né? Mil por oito. Dá quanto? Borrão? Borrão. Mil. Dá pra ver aí? Dá, né? Mil por oito. Eu já acho a resposta, não é isso? A menor parte da resposta. Mil por oito. Um não dá dez. Dez por oito dá um. Uma vez oito, oito. Pra dez, falta dois. Bastou zero. Vinte por oito dá o quê? Dois. Dois vezes oito, dezesseis. Pra vinte, falta quatro. Bastou zero. Quarenta dividido por oito dá. Porque cinco, né? Cinco vezes oito, quanta? Quarenta, nada. Então, esse valor aí, ó. Esse aqui é o modo de fazer também, tá? Mas, vamos fazer de outra forma. Cento e vinte e cinco por por cento. Então, tem gente que faz assim. Ah, só não tem, ó. Tem, ó. Era cem por cento. Aumentou pra cento e vinte e cinco por cento. Então, aumentou quanto, na verdade? Na verdade, aumentou quanto? De cem pra cento e vinte e cinco, aumentou vinte e cinco por por cento. Que é a letra da B. Bora fazer de uma outra maneira, tá? Outra maneira. Como é que eu posso fazer? Pode fazer assim, ó. De oitenta pra cem. Aumentou quanto o dinheiro, né? Oitenta pra cem não, aumentou vinte. Vinte, eu vou dividir, tá? Pelo valor que era. Oitenta. Pode simplificar, pode. Tem zero e zero aqui, ó. Oito dividido por quatro. Ainda dá até pra simplificar ainda mais, ó. Se quiser, ó. Dois e oito, né? Par dividido por dois, tá? Como dividir por dois, ó. Dois dividido por dois dá um. Oito dividido por dois dá quatro. Lá no começo do assunto de porcentagem. Eu até passei no quadro lá. Um quarto, ó. Um quarto é vinte e cinco por cento. Tá? Numa prova de concurso, faça isso daqui. É bem mais rápido, bem mais prático, beleza? Você divide, ó. Absoluto. Não dá pra cortar, não dá pra simplificar. Divide os dois. Divide os dois, tá? Aí no final, só anda com a vírgula pra frente. Dois cadernos e mais, que é vezes cem. Ok? Mas faço isso aqui. Um quarto, eu sei que é vinte e cinco por cento. Beleza? Ah, mas se eu não soubesse aqui, ó. Então, bora dividir aqui. Tá aqui pra prender. Então, bora prender aqui, ó. Fazer aqui de outra coisa. Tá? Se fosse de outro jeito. Ah, pra você não dar pra cortar. Como é que eu vou dividir dois pra oito? Dois. Dividido por oito, né? Dois dá por oito? Não. Eu vou pôr no zero aqui. Vou zero aqui e vírgula. Vinte por oito. Dá dois? Dá dois. Dois vezes oito, dezesseis. Pra vinte, falta quatro. Quatro dá por oito? Não. Pôr no zero aqui, ó. Quarenta por oito dá? Cinco. Cinco vezes oito. Quarenta pra quarenta. Nada. Isso aqui, ó. O que deu aqui, ó. Em porcentagem, é só fazer vezes cem. E vezes cem, é só avançar a casa pra frente dos casos, ó. Um a dois. Vinte e cinco por cento. Tá? Isso aqui desse zero vírgula doze. É doze por cento. Zero vírgula treze. Treze por cento. Beleza? Isso aí a gente vai aprofundar a mais num correr do curso, tá? Não se preocupe com isso não. Bora pra questão catorce. É treinando que a gente aprende, a gente aprende, aprende, aprende. Tá lembrando, tá? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não saia da aula sem saber. E vamos aprender, tá? Questão catorce aí. Também é pra agentes comunitários de saúde. Também do nosso amigo aí, não é isso? Agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, a prova é a mesma, né? É a mesma prova. Mesmo nível aí. No mês de julho de dois mil e dezessete, uma oficina mecânica recebeu trinta e seis carros. Eita! No mês seguinte, esse número cresceu, né? Cresceu, aumentou cinquenta por cento. Logo, a alternativa que apresenta o número de carros recebidos por essa oficina em agosto. Opa, desculpa. Opa, desculpa. É. Tinha trinta e seis, não é isso? Aumentou cinquenta por cento. Aí vai dar o valor aqui, ó. Bora ver quanto é de duas maneiras, né? Cinquenta por cento é o cinquenta sobre cem, não é isso? Vezes os trinta e seis carros lá. Bora ver a quantidade que aumentou, né? O que aumentou. Não é o que cresceu aqui, ó. Posso cortar esse com esse. Cinco vezes trinta e seis dá o quê? Cento e oitenta. Aqui embaixo sobrou dez, ó. Então, repete ele, ó. Posso cortar esse zero aí? Pode, ó. Esse com esse. Sobrou só, né, dezoito. Ó, só. Quando tem só o um embaixo, você esquece. Tem só o número um embaixo, esquece. Sobrou só o dezoito, né? Como teve um aumento, né? Tinha trinta e seis. Como aumentou é mais dezoito. Então, vai ficar trinta e seis. Já tinha mais um aumento que teve aqui os dezoito. Aí, quanto ficou em agosto? Seis mais oito, catorze. Sobe um. Três, como que foi? Quatro, como aqui cinco, ó. Cinquenta e quatro carros. Que é a letra B, tá? Também pode fazer o seguinte, ó. De cabeça, na praia de concurso, tem que ser bem rápido. Eu sei que cinquenta por cento é metade. Ó, só. Se o total, tá? O total é cem por cento, né? O nosso referencial em porcentagem, o referencial total, todo, sempre é cem por cento, ok? Então, cinquenta por cento, não é metade? Metade. Então, basta você achar a metade daqui, ó. Cinquenta por cento de um valor é a metade do valor. E a metade, trinta e seis, deu dezoito. Dezoito. Ó. Deu? Basta você saber esse conceito aqui, né? Isso. Sabendo essa dica aqui, você já tem mais tempo na questão. Beleza? Bora pra questão quinze aí. A quinze é muito boa essa questão. Apesar do carro ser um carro, né, com salário pouco, mas não sei, acho que é pouco. Auxiliar de Serviços Gerais. Retúria São José da Coroa, Grande, Pernambuco. Ó, esse concurso é agora. Foi no primeiro domingo do ano. 2023. Logo no primeiro domingo. Foi pressão, meu amigo. Bora lá. Questão quinze, não é isso? Vai fazer passo a passo. Ela é grande, mas ela é fácil. João gasta um terço de seu salário com a moradia. Bora marcar aqui logo. E um quarto do seu salário com a alimentação. Se seu salário é de dois mil e quatrocentos reais, o valor que sobra desse salário após os gastos de João com a moradia e alimentação é? Vamos ver passo a passo aqui. O que ele gasta com a moradia, tá? Moradia. Moradia, ele gasta um terço do salário dele, ó. Que é dois mil e quatrocentos, tá? Dois mil e quatrocentos. Faz uma vez dois mil e quatrocentos, dá dois mil e quatrocentos. Embaixo, repete três. Dois mil e quatrocentos por três. Pega só aqui o vinte e quatro. Vinte e quatro por três dá oito. Um zero, dois zeros. Um zero, dois zeros. Dois mil e quatrocentos por três dá oito cento. Ele gastou com a moradia, já foi embora oito cento reais. Agora com alimentação, bora ver? Dá pra ver, pessoal, hein? Tá, né? Quer que vocês coloquem isso? Não dá pra ver se a imagem tá ruim, tá cortada, tá? Pode falar aí. Alimentação, ó. Ele gasta com alimentação, aqui no texto, um quarto. Um quarto, um quarto, tá do salário ainda, tá? Um quarto do seu salário, que é esse valor aqui, ó. Então, é um quarto vezes dois mil e quatrocentos. Uma vez dois quatrocentos, dá dois e quatrocentos. Aqui embaixo tem um quatro, repete. Dois e quatrocentos por quatro, pega vinte e quatro por quatro, dá seis, né? Isso, repete dois zeros. Seis cento reais. Ele quer achar, né? O que sobrou, né? É o que sobra. Então, bora ver o que ele gastou, né? Que ele usou aqui, ó. Bora ver aqui. Somar pra ele de outra cor, pra ficar mais bonito. Vamos ver aqui, ó. Gastou já. Já gastou. Já gastou aqui oito cento reais. Mais seiscentos, não é isso? Oitocentos mais seiscentos, dá mil e quatrocentos reais. Aí, quanto sobra aí, ó. É o que ele, né? Recebe, né? Que é dois e quatrocentos. Bora botar bem aqui, assim, ó. Tá? Na prova do concurso, não precisa fazer isso aqui não, tá? Não escreva, não perca tempo escrevendo. Você lá, põe... Alimentação, deixa só o A. Moradia, põe só o M, pra ganhar tempo. Então, o que vai sobrar aqui é o que ele ganha, menos o que ele gastou, né? Despesa aí. Tô fazendo assim que é pra você aprender. Doze e quatrocentos, menos mil e quatrocentos, dá... Sobrou mil reais. Acabou a conta? Não, aqui ele botou pra lascar, ó. Ele deu em porcentagem, ó. Eita, meu Deus, e agora? Esse valor aqui, mil reais em porcentagem, ele é menor que dez porcento do salário. Maior ou igual a dez porcento do... Eita, o que é que ele vai fazer aí, ó? Ele vai fazer igual a de feijos. Nessa questão, agora há pouco. Ele vai montar uma reguinha de três, ó. E aqui uma outra caneta, tá aqui. Olha só. O valor que ele ganha, que é os dois e quatrocentos, tá? Os dois mil e quatrocentos... É os cem porcento dele. Tá? Beleza? Mil reais. Vai ser quantos porcento? Mil reais. Vai ser o quê? X por... Porcento. Beleza? Só fazer aqui uma múltipla que está no cruzado, né? Dois mil e quatrocentos vezes X. Dá pra ver aí, pessoal. Dá, né? Só fazer aqui, ó. Dá dois mil e quatrocentos X. Tem que ser igual. Mil vezes cem. É o mil. Com mais três. Né? Dois e quatrocentos. Mil. Com mais dois e quatrocentos. E agora? Quer achar o X? Repete, ó. X igual, tá? X igual a esse valor aqui, que é cem mil, né? Isso. E divide... Por isso aqui, ó. Por dois e... E quatrocentos. Não pode cortar os zeros aqui, né? Assim que fica, ó. Dois aqui. Dois aqui. Ficou mil por vinte e quatro. Aí já acaba a conta, né? Mil por vinte e quatro. Mil. Borramos em mil. Por vinte e quatro. Um não dá. Dez e b não dá. Aqui tem que ser cem. Cem dividido por vinte e quatro. Dá o quê? Dá quatro? Dá quatro. Quatro vezes vinte e quatro. Dá noventa e seis. Pra cem falta quatro. Abaixo do zero. Quarenta dividido por vinte e quatro. Dois passos. Tem que ser um. Pessoal, já para aqui. Para, se quiser parar, para. Por quê, ó. Bora aqui para a alternativa. Quarenta e um por cento, tá? Quarenta e um aqui. Valor muito próximo de... Quarenta e um por... Por cento. Olha só. Letra A. Letra A. Menor que dez por cento? Não, né? Não sei lá. Não. B. Maior ou igual a dez. Mais menor que vinte e cinco. Então, não é. Não é a B. Não é a B. Não é, não é. C. Maior ou igual a vinte e cinco. Mais menor que quarenta. Não. Quarenta e um. D. Maior ou igual a quarenta. Ok. Mais menor que sessenta. Sim, sim. Tá nesse intervalo aqui. Entre quarenta e sessenta. Letra D. Ok, pessoal? Então, essa aula fica por aqui. Bons estudos e até a próxima. Lembrando, qualquer dúvida, pode colocar aí. Vem aí no nosso Zap, tá? Pessoalmente no nosso Zap a gente vai atender assim que possível, beleza? Fique com Deus.